Isso é o lá de português, só pra quem fumar maconha Isso é o lá de português, só pra quem fumar maconha Maconha, 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 maconha Eu já fumei, tu já fumou, ele fumou, nós vamos fumar Posso fumar nós? Eles fumam, 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 fumam Pra caralho, fumam, fumam, pra caralho Tô muito louco de maconha, eu já fumei pra caralho Fuma, 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 pra caralho Tô muito louco de marola, tô muito louco de marola Hoje eu quero fuder ela bolando, meu baseado Muito louco, muito louco, muito louco, pra caralho Hoje eu quero fuder ela bolando, meu baseado Hoje eu quero fuder ela bolando, meu baseado Puto louco, puto louco, puto louco, pá caralho Muito louco, muito louco, muito louco Isso é o lá de português, só pra quem fumar maconha Isso é o lá de português, só pra quem fumar maconha Eu já fumei, tu já fumou, ele fumou, nós vamos fumar Posso marais? Eles fumam, 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 fumam pra caralho Tô muito louco de maconha, eu já fumei pra caralho Fumam, 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 fumam pra caralho Tô muito louco de marola, tô muito louco de marola Hoje eu quero fuder ela bolando, meu baseado Muito louco, muito louco, muito louco, pra caralho Hoje eu quero fuder ela bolando, meu baseado Hoje eu quero fuder ela bolando, meu baseado Puto louco, puto louco, puto louco, pra caralho Puto louco, puto louco, puto louco, pra caralho Muito louco, muito louco, muito louco, caralho Muito louco, muito louco, muito louco, caralho Rapper, 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 não Anderson, salve é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?